Música Olá meninas, são boas? Então hoje eu vou fazer uma maquiagem linda pra vocês, uma maquiagem muito fácil de fazer Esse delineado maravilhoso azul e eu acho super super chique fazer maquiagem assim só em delineado Achei que tem tudo a ver com o verão aí, a gente usa muito colorido no verão, então super dá certo Eu espero muito que vocês gostem, todos os produtos que eu vou usar são da loja Lola Makeup E o meu cupom de desconto lá da lojinha é Lola Barba Então é isso, espero que vocês gostem e vamos lá fazer o tutorial Bom, então hoje eu vou iniciar fazendo a correção das minhas sobrancelhas, preenchendo as farinhas E eu vou usar um produto muito legal que é da marca Arcancio Paris Que é esse daqui, ele é tipo uma caneta delineadora, mas ele tem essa ponta assim, tá? E é muito interessante porque ele pinta só o pelo, ele não pinta a pele Então ó, eu vou passar aqui na minha mão, ó, ele não sai nada De pertinho dá pra ver bem como que é a ponta dele E a parte que pimenta o pelo, ela é mais pra dentro, então por isso que ela fica só no pelo mesmo Bom, pra auxiliar eu vou usar um pincelzinho de sobrancelha, normalzinho Só pra pentear ela aqui E aí eu vou começar passando esse produto só em cima dos meus pelos Então aí eu vou passando até aqui no fim que ele vai pigmentando o pelo Quanto mais eu passo, mais ele vai pintando os pelos e vai ficando mais escura, tá? Bom, depois disso eu vou pegar um pincelzinho aqui, já tá sujo É, de corretivo que eu usei nesse lado E só vou fazer um traçado aqui embaixo Ó, só pra dar mais definição na sobrancelha Que eu acho que fica muito bonito esse efeito Esse produto aqui, meninas, é muito legal Pra quem gosta de uma sobrancelha bem definida, bem marcada Eu amo E eu acho que fica muito bonito numa maquiagem elaborada Uma sobrancelha marcada, bem feita Então fazer a correção das sobrancelhas fez toda a diferença Tem um vídeo aqui no canal onde eu já ensino Onde eu já ensinei como fazer a correção das sobrancelhas Eu vou deixar aqui, então vocês podem clicar aqui Que vai redirecionar vocês ao vídeo Bom, então vamos começar a maquiagem Primeiro de tudo hoje, hoje eu não vou usar o primer Tá? Então primeiro de tudo vai ser esse traçado azul Então eu vou pegar um durex Que é o que vai auxiliar a gente a fazer esse traçado perfeito Pra quem tem dificuldade, é bem legal essa dica Tem muita gente que prefere, que usa o micropor Na verdade acho que o correto é usar o micropor Porque ele é uma fita hipoalergênica E o durex não, né? Mas como eu não tenho micropor aqui, eu vou usar o durex Mas eu indico vocês a usar o micropor Porque ele é mais indicado pra isso Ele não vai dar alergia, tá? Não vai correr o risco Bom, então eu vou pegar só um pedacinho E vou colar bem rente aos meus cílios de baixo aqui E bem rente à pele Aí eu tenho que ver bem certinho Aonde que tá Pro outro lado, tá? Pra ficar no mesmo nível Então ó, colei ele, fica um pouquinho repuxando Mas daqui a pouco a gente já vai tirar Aí eu vou pegar o lápis lindo, maravilhoso Que eu tô usando aqui Que é esse lápis azul da Arcance e o Paris também Esse lápis é ótimo Ele é super pigmentado Ele é cremoso Então ele realmente sai a cor Não é aqueles lápis coloridos Que você passa, passa mil vezes e ele não sai Só fazer um swatchzinho aqui pra vocês Pra vocês verem como ele é muito bom Olha só, ele pigmenta mesmo, tá? E o segredo pra você fazer bem certinho esse delineado É apontar ele Então eu vou apontar aqui Então eu vou começar aqui do canto externo E aqui eu vou puxar bem em cima da fita, ó Tá? Então você tem que colocar, passar o lápis em cima da fita Que depois é o que quando você tirar vai dar definição Então ó, eu carrego bem aqui no canto externo E aí eu vou vindo de leve E aí eu vou vindo aqui no canto interno Mais fino esse traço Tá, olha só Uhum, ó, isso aí Veio bem em cima do durex Aí é só vir aqui e puxar De levezinho Ó, que ele sai e fica perfeito Então essa é uma dica bem legal Pra quem não consegue fazer o delineado gatinho, tá? Você coloca a fita ali e ele fica perfeitinho Bom, então agora com o mesmo lápis Eu vou apontar de novo Porque ele já foi a ponta redondinha, ó E aí eu vou começar a fazer o traçado Entre os cílios de baixo Bom, agora eu vou passar o lápis preto dentro da linha d'água Eu vou usar esse daqui da Paiô Que é super, super preto Então eu vou passar ele bem passado Dentro da linha d'água E agora com o pincelzinho Chamfreadinho, pequenininho Eu vou pegar o próprio lápis mesmo E vou passar ele aqui assim, ó E vou esfumar embaixo do meu olho Esse azul Porque aqui embaixo eu quero que ele fique um pouco mais suave Mais esfumado, então Isso aí, ó Super fácil Bom, agora eu vou usar essa palhetinha da Vult aqui Que é a 01 A Diva E vou usar esses dois tons, tá? Então primeiro, eles são praticamente a mesma cor Só que esse daqui é um pouquinho mais escuro E tem cintilância Então eu vou pegar um pincelzinho comum Pegar primeiro o opaco E vou passar aqui abaixo da sobrancelha Pra dar uma iluminada De leve De leve, bem de leve E aí vou pegar o que tem brilho E vou passar bem aqui no meu côncavo Então é pra ficar bem suave, bem sutil Não tem fixador Eu não passei fixador no meu olho Ó Tá? Se você quiser fazer um côncavo no olho Marrom Tudo bem Fica lindo Vai ficar lindo também Então fica a critério Mas eu quis chamar a atenção mesmo só pro delineado azul Então agora eu vou colar os cílios Eu vou usar esses cílios aqui da Matteo Que é bem Bem baratinho Bem comum Ele é esse modelo aqui Tá? E já tem um vídeo aqui no canal também Onde eu ensino a colar os cílios detalhadamente Então eu vou deixar o link desse lado aqui E já volto pra finalizar aqui com vocês Prontinho Já colei Cílios Puxa, isso faz muita diferença, né gente? Não adianta Bom, então enquanto terminar de secar a colinha Eu vou fazer a pele com vocês E hoje eu vou usar esse produto aqui que eu adoro Que é o New Complexion One Sip da Revlon Que ele é base, corretivo e pó Tudo no mesmo produto E ele tem uma cobertura ótima Ela é uma cobertura bem natural Assim, leve Porém ela cobre bem Vou aplicar com um pincelzinho assim Eu já passei o corretivo Então meninas Eu passei antes de começar a maquiagem O primer e o corretivo E agora eu vou usar O bronzer da Revlon também Eu adoro esses produtos da Revlon pra pele E eu vou pegar um pincelzinho mais fino Então eu vou fazer a marcação bem aqui No meu zigomático Pra dar aquela afinada E aí eu vou usar o iluminador da A Makeup A White and White and Wild também Que é esse daqui Eu sempre mostro ele Mas nunca aparece Porque a escrita dele é em prata Mas ele é um Essa embalagenzinha aqui E ele é muito lindo Vou pegar aqui um pouquinho E ilumina bastante essa pele que eu gosto do efeito do iluminado do iluminador. Então, é isso aí. Então eu vou usar essa daqui, a Custom Eyes da Revlon também. E é bem legal essa máscara porque ela tem o número 1 aqui e o número 2. O número 1, ele dá alongamento e máximo impacto e a 2 dá alongamento e definição. Então eu vou passar com a 1. Então, ó, eu vou passar, mas não precisa carregar muito também porque a gente já tá com os cílios, né? Então, embaixo aqui também é indispensável. Vou passar até um pouquinho mais aqui. É muito legal essa máscara, eu adorei. E aí, batom, eu usei esse daqui da VINIX, que é um batom nude, cor 13. A referência dele é 13, tá? Olha só, ele parece ser um marrom escuro, mas ele é bem nude, assim. É lindo. É, essa aí é a maquiagem, meninas. Eu amei, amei o resultado. Achei que ficou lindo, achei que ficou super chique pra sair à noite e assim. Com certeza eu vou usar. E ainda mais combinando com esse brinco maravilhoso. Espero muito que vocês tenham gostado da maquiagem. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim, pra avaliar o vídeo. Comentem aqui embaixo dizendo o que vocês acharam da maquiagem, deixando opinião, ideias de vídeos novos. E se inscreve aqui no canal pra estar recebendo sempre as novidades dos vídeos que eu posto. Então é isso. Beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.